Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio, tá bom, meu bem? Eu vou trazer pra você Uma oração de amarração Uma oração de domínio Essa oração é pra amansar, dominar e amarrar O seu amado ou a sua amada Trazer de volta pra você Dentro do seu pensamento positivo e da sua fé Você terá O seu desejo realizado De três a sete dias Reza forte Reza brava Coisa Dos nossos antepassados Tá bom, meu bem? Você vai fazer essa oração Por nove dias seguidos Compartilhar Porque você vai estar ajudando alguém E vai estar Sendo grata com a espiritualidade Antes de passar a oração Eu quero pedir aos meus amados e queridos Seguidores e inscritos Que façam uma visita No nosso novo canal Tudo é Feto da Crença Com Ivete Freitas Lá você vai aprender novas magias E novas orações E assim você vai estar Me ajudando a cumprir a minha missão Tá bom, meu bem? Vamos A oração Salve São Marcos Manso Salve São Marcos Bravo Meu glorioso Santo Amanso Amansador Amansador de touro bravo No campo acalentador De leão furioso Amansador da serpente do amor Eu te peço Onde fulano de tal Estiver neste momento Que de mim se lembrará Imediatamente E que seja manso E brando Como cordeiro de Cristo Eu fulana de tal Te peço Pelos meus cinco sentidos Que saberão Com a ajuda do santo Amansar o coração De fulano de tal Com esses poderes Eu quebro Todas as forças De fulano de tal Com a ajuda Divina E o poder De São Marcos Bravo E São Amanso Deus em cruz Fulano de tal Há de ficar Tão manso E tão dócil Para mim Assim como Santo Amanso Deixou o touro bravo Tão manso Como cordeiro Assim seja Para que Eu e ele Fulano de tal Possamos levar Uma vida De harmonia E muito amor Sem brigas E sem discussões Nenhum tipo De violência Eu agradeço São Amanso Eu agradeço São Marcos Porque com dois Eu te vejo Com cinco Eu te ato Teu sangue Eu bebo Coração Eu arrebato Não dispenso Sorrisos E tua boca Eu tapo Teu coração Eu ato Te ato E te reato E volto A reatar Fulano de tal Nem comer Nem beber Tu poderás Nem amar Nem desamar Nem em campo verde Estar Nem em campo seco Folgar Nem com viúva Nem com casada Nem com solteira Amada Ao afeto Conseguirás chegar Que aqui diante Dos meus olhos Você fulano de tal Venha Atado Conjurado A me querer A me amar Teu dinheiro Me venhas dar Com todo amor Que tens A me ofertar Que venha Fulano de tal Louco De amor Por mim E que a partir De hoje Tudo que eu vier A desejar Tu irá Realizar Porque Debaixo Dos meus pés Eu te prendo E te amarro E para sempre Comigo Tu vai ficar E muito Me amará E a partir De hoje Não enxergará Mais nenhuma Mulher Porque preso A mim Tu estarás Porque fulano De tal Com dois Eu te vejo Com cinco Eu te ato Teu sangue Eu bebo Coração Eu arrebato Não dispenso Sorriso E tua boca Tapo Teu coração Eu ato Te ato E te reato E volto A reatar Você fulano Não comerás E nem beberás Nem amarás E nem desamarás Nem em campo verde Estarás Nem em campo seco Folgarás Nem com viúva Nem com casada Nem com solteira Nem com solteira Amada Ao afeto Conseguirás chegar Que aqui Diante dos meus olhos Você fulano Venha atado Conjurado A me querer A me amar Teu dinheiro Me venhas dar Com todo amor Que tenhas a me ofertar Que venhas Fulano de tal Louco de amor por mim E que a partir de hoje Tudo que eu vier a desejar Tu irás realizar Tu irás realizar Porque debaixo dos meus dois pés Eu te prendo e te amarro Para sempre Comigo tu vai ficar E muito me amarás E a partir de hoje Não enxergarás Mais nenhuma mulher Que possa te interessar Porque preso a mim Tu estarás Debaixo dos meus dois pés Assim eu decreto Decretado está Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos Paz e luz